Xiu, xiu, ó, vou lá, molecada, só pra vocês saberem, vou gravar isso aqui, obviamente, nós estamos aqui com acesso à criação de personagens do Perfect New World, beleza? E não dá pra jogar ainda, nesse momento não dá pra jogar ainda, então a gente vai se divertir aqui na criação de personagens, que é o que tem pra hoje, beleza? Então, fica com a gente, eu vou passar por todos os quatro personagens que nós temos, beleza? Vamos começar aqui pela Galoblade, Galoblade, eita danada, gasosa, vamos se ver, não tem como tirar essa musiquinha não? Import the locally saved character, ó, o que eu fiz anteriormente ele já salva direto, caraca, que foda, mano, é que mais cedo eu abri pra ver se tava funcionando, e eu fiquei mexendo aleatoriamente, eu fechei o jogo, e quando eu voltei, ele salvou as paradas que eu tinha feito automático, ó! Será que isso aí é magia ou é tecnologia, viu? Só que, tá pesando, ó, a minha cabeça, ó lá, tá tudo, ó, vou ter que desligar o Shadow, Shadow, vou ter que tirar aqui, mano, senão já tá pegando já, a placa já tá, ó, a otimização já tá devendo já. Já tá explodindo, né? Já tá explodindo, já tá explodindo, já tá explodindo, já tá explodindo. Vamos regular a câmera aqui, já temos aqui o primeiro indício que a otimização não tá muito feliz, né, mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar a Logitech Bree, deixa eu fechar aqui o NVIDIA, pra não explodir a máquina. Voltar aí, pronto. Só tirar o NVIDIA, porque os dois juntos dá conflito. É porque o bichinho tá sugando até a alma. Muito bem, então vamos lá. É, tem uns pré-definições aqui já, pra, né, cabelos, ah, com cabelo solto ou cabelo preso, cabelo curto no caso. Ok, fazendo poses? Ah, olha ela. Ah, tifofes. Ok. O que que isso faz? Enable to the camera flow. Não, pode deixar o camera flow aí. Ok, vamos aqui, algumas pré-definições de rosto, basicamente, né, tal. Morena. Eu acho que não dá pra mostrar a sola do sapato não, seus tarados. Ela tá censuradinha lá, não é a calçolinha lá, não é, tá ligado? Povo esquisito mesmo, né? É, povo esquisito. Pelo menos não tem loli já, né, já tá me ganhando ponto só assim, já, de não ter as lolizetas. Tá, vamos deixar essa aqui e vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho. O que que é isso aqui? Save? Load? Load image? Nani? Ah, como é que é? Posso carregar a imagem? Não, creio. Angelina Jolie. Já vou fazer com Angelina Jolie agora, que incrível. Não, 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 não. No, 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 no. Vamos ver aqui, já vou meter a Angelina Jolie aqui, peraí. Salvei aqui a imagem da Angelina. Cadê essa imagem que eu salvei? Cadê, cadê, cadê? Salve aí, caralho. Ué. Ah, ué, cadê a imagem? Acabei de salvar. Deitado. Ué. Oxe. Angelina. Ué, tem que ser qual o formato de imagem? PNG? Peraí, peraí, que eu vou ter que editar no Photoshop. Peraí, peraí. É porque a imagem que eu achei que não tá em PNG. Calma, 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 calma. Vamos fazer isso aqui agora. Rapidox aqui, ó. A gente resolve. Peraí, deixa eu até cortar um pedaço aqui, ó. Deixar só o rostinho da menina. Tá até meio fuleiro, mas tudo bem. PNG, Vral. Salvei na área de trabalho. Vral. Travou o jogo. Legal. Tá aqui. Aqui, beleza. Customization Data Error. Não deu bom não, mano. Não, mas eu quero ver se funcionar. É porque a Angelina é muito linda, né, Rain? A Angelina é demais, será? É. Não, vamos achar aqui. Pegou a mais cem aí. Vamos achar uma imagem melhor. Talvez uma qualidade mais alta, por repente. Cadê uma foto delas? Aqui, ó. Essa aqui tá interessante, ó. Ó lá, ó. Pô, essa aqui tá perfeita, mano. Ó, estouro. Bem. Não, se ele não conseguir captar essa daqui, desiste, pô. Já vou salvar em PNG. GG. Vral. Agora vai, pô. Load. Load. Tá funcionando não, velho. Perou demais, eu acho. Copy, cartas, creation, data, data and paste here. Então, os recursos curiosos aqui, mano. Mas não vamos ficar perdendo muito tempo aqui, né? Porque não funcionou de cara, a gente deixa quieto. Vamos seguir, então. Vamos lá. A carinha de safadinha. Olha lá, olha lá. A carinha de safadinha. Olha lá. Carinha aqui de neutra. Safadinha. Meio triste. Deprimida. Ok. Perfeito do lado, do cabelo. Pô, tá bonito, velho, o cabelo. Olha como o cabelo voa. Olha, olha. Isso. Eita, será que no jogo vai estar assim também? Você é doido. Ah, ah. Fala dela. Pelo amor de Deus. Bruce, que que é isso, rapaz? Tá maluco? Ok. Morena da cor do pecado, né, irmão? Chora, Bruce. Chora. Tira esse loiro daí, né, Zeus? Pelo amor de Deus. Caramba, cara. Não tô podendo meter a cor no cabelo ainda não. Pra eu não achar ainda. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Fica calma. No zói. O que que eu posso mexer no zói? Pra cima ou pra baixo? Ok. Profundidade. Deve ser pro lado, então, aqui, né? Que ela fica os olhos bugalhados pra fora, é isso? A cabeça é bonita mesmo. Os béis bugalhados pra fora ou não? Pra dentro. Rotação, peraí. Ah, isso aqui é as que vocês gostam das... Das lolizinhas, lá, com carinha de... Onegai. Vocês podem fazer uma adulta com carinha de Onegai. Ela sumi mais sem, hein? Ela tá triste, olha lá. Sumi mais sem. Ok. Ó, esbugalhado ou aquele olho, ó lá. Aquele olho de peixe morto, lá. Aquele olho de peixe morto que causa intrigas, ó lá. Ó, esbugalhadona, ó lá. Bota com cara de... Bota com cara de Billie Eilish aí, ó. Bem fechadinho, tá ligado? Cara de quem peidou e não gostou. Dá uma curvatura aqui, é pra deixar bem... É, vai ter que ter a 40,90 mesmo, viu? É, tá pegada, mano. Eu vou te falar que tá pegada. É, aqui dá pra dar uma fechada embaixo também. Bem fechadinha. Olha lá, se aquela tá olhando igual o... Igual o Fry, tá ligado? Aquela olhadinha do Fry, né? Aqui, deixa aqui. Suspichos. É, suspichos. Vamos aqui deixar retinho também. Ah, dá pra brincar bastante aqui, mano. Deixa eu falar, hein? Bem cebosa, né, velho? Nossa senhora, isso aqui... Nossa, carinha de nojenta. Aquele olhar de nojenta, nojenta. Nem peida isso. Olha lá, isso aqui deixa pra baixo. Aqui a sombra se... Esse é a cor do amor aí, Jesus. O quê? Com o cabelo cacheado. Vamos ver, vamos chegar no cabelo. É a última opção, cabelo. Dá pra imaginar a voz dela. Faz aquele vocal pra ele. Essa aqui é aquela cara assim, ó. Aqui é aquela cara assim, ó. Você, seu merda, quer falar comigo? A sombra se... Você, seu merdinha, vai querer falar comigo? Sério? Grosso. Monocelha, quase. Maior aqui, legal. Ok. Nose. Vamos ver. Aham. Pera. Narizão, pinadão. É aquela carinha que não paga um boleto. Não paga um boleto. Herdeira. Fininho o nariz. Vai achar bem cebozinha mesmo o nariz empinado, né? Senão não faz sentido. Tem que empinar, é. Boquinha curta também. Curvatura... Ah, a curvatura é aqui, ó. Pô, os caras deram a gastação aqui, mas nessa criação de personagem, vou te falar, hein? Olha, dá pra deixar mais, ó. Aqui retinho, pá. Aqui em cima aqui, pei. Pô, bochecha, é isso mesmo? Ah, não. Isso aqui é o do lado do nariz. É rinoplastia. E aqui, ó. Agora ficou do jeito que a mulherada de hoje já... Nossa senhora. Do jeito que a mulherada de hoje gosta. Não é pra imaginar a voz, não é? Tô aqui, pá. Tirar aqui da minha ponta. Mano, os caras colocaram cada pedacinho mesmo do nariz pra você mexer, velho. Do nariz, né? De todas as partes, na verdade, né? Todas elas são... Tá tudo bem separadinho, né? Aí quando for da hora da nossa vez, randon, don. É porque tem que ruxar, né, velho? A boquinha agora. Boquinha pra baixo, pra cima. Ih, claro que é pra cima, né? Aquela boquinha bem... É, é. E tem que ser curtinha, tá ligado, né? Boquinha. Lábio fininho aqui, geralmente. Nossa, isso aqui, cara. Isso aqui. É, meu amigo. Cara, cai, cai. Dá muito pra imaginar a voz, velho. Que porra é essa, velho? Isso tá nojenta, mano. Meu Deus do céu. Meu amigo. Um candor descalço, velho. Isso não é nojeira. Não tem uma... Aquelas pálpebras ali, tá estranho, não tá? É porque eu deixei ela muito fechadinha, né? Aquela cara bem... Lábio fininho em cima, que é cebozeira. Isso aí é o quê? É maga, é? Desgraça aí. É. A não ser que seja, né? Aqui, pera... Aqui também mexe no tamanho. Isso aí é filho de bilionário, né? Ah, isso aqui é filho de bilionário, filho. Não tem como, não. A carinha dela vai ficar assim... Pô, mas a distância ali tá muito grande, viu? É. Os lábis pro nariz. Tá, a gente aumenta. Não tem problema não, pô. Aqui, a gente tem aqui, ó. Posição, cadê? Eita. É o máximo, na real. Agora ficou bom, pô. Coloquei o máximo. Ah. Não, aí você tá... Não é humilde. Ceboze, ceboze. Eu tô fazendo a ceboze, molecada. Essa daí trama parada, mano. Tá com a cara... Essa boca tá meio estranha, velho. Tá, foda-se. É só pra você ver. Tem mais três personagens pra gente criar ainda. Fique tranquilo. Olha lá. Colocou lá. Uma censurinha. Uma lingerie lá. Sensual, sem ser vulgar lá. Que isso. Fala dela. Vamos ver o que tem aqui. A perna. A perna. É maior que o... Calma, a gente não quer nem mexer ainda. Você tá aí, ó. Olha lá. Bração, bracinho e tal. Ok. Isso aí só malha perna, né, Zeus? Vai na academia, só malha perna. Não, nem perna, malha. Isso aí é... Não, pô. E é só malha perna, filho. Isso aí, só perna. Isso aí não malha não, Clamart. Isso aí é maga ruim. Maga ruim. Maga é bicho ruim mesmo. Isso aí não tem que falar que é bicho ruim mesmo. Ah, eu tenho que concordar. Tiggs. Olha lá. Olha, dá pra deixar a coxinha dela mais fininha. Você que gosta, Clamart. Não, porque eu gosto de trem pra apertar, velho. Coxão, coxão lá. Eita, e assim então? O que você quer? Olha lá. Não, mas se for fina... Caralho, moleque. Se for fina demais a perna, dá pra apertar, pô. Dá a volta no punho. A panturrilha. Como é que dá pra deixar lá a panturrilha ou não? Nossa, aí é corredora. Pô, meu de beleza. A panturrilha de moia é gigante, né? Porque só anda com o pé pra cima. Olha o quadril. Ela usou as pernas, né? Aí, falou, tá? Esse aqui é o quadril pra segurar a prole, olha lá. É, quadril pra poder parir, né? É, parideira. É parideira ou não é parideira? Olha lá. Elogio de vô, né? Hum, isso é uma boa parideira. Isso aí aguenta uns cinco fios. Dá pra fazer mais gordinha, mais magrinha. O Milde. Deixa aqui no meio do caminho. Pela cara ali. Miltu. É, meio do caminho, né? Meio do caminho, tá. Butt. Engordou só no filé, tá ligado? Butt. Ah, quer bunda? Deixa eu ver. Ih, olha lá. Caraca, meu irmão. Dá pra deixar brasileirado. Olha lá. Porra. Cê é doido, mano. Cargador tem dia, filho. Meu amigo, caprichou aqui, hein, filho. É Brasil, caralho. Brasil, ziu, ziu. Com esse quadril aí tem que ter a rabeta grande, né? Fala tu. E pra cima, lá. E bota pra cima, filho. É o Miltu, filho. E joga pro alto. Não, tem que fazer a gota, pô. O bonito é a gota. É, tem que ser. É a gota. Mas ela tá de lado, né, velho? Essa posição dela é foda. Joga pra cima, cara. Eu gosto de um trenzinho mais natural. Caraca, dá pra você deixar separado ou juntinho, ó lá. Meu amigo. É, tem esse aí também, né? É coreano isso aí, né? Caraca, velho. Os caras trabalharam direitinho mesmo, né? Mas não dá nem pra falar que eles mexeram só na bunda, que eles deixaram as opções em todas as coisas. Então, nada mais justo que na bunda também. Dá pra colocar o ângulo da bunda, velho. Olha só que doideira. Ângulo da bunda? É, mas tá ligado? Fica mais pra dentro. Com academia ou sem academia, tá ligado? É, olha lá, ó. Mais pra dentro, mais assim, tá ligado? Cê é doido. Mais um buceco, cara, mandou ele no chão. Ô, sabe qual? Velho, será que você influencia? Se tiver com o costume por cima? Cara, aí, provavelmente, né, mano? Provavelmente. Peitos. Bubis. Vamos ver. Peito, eu já sou... Eu gosto de peitinho, tá ligado? Eles deixaram muito grande também, não. Eles não deixaram, assim, ficar muito grande, né? Aquele exageradão, não, tá ligado? Esse é o maior, né? Maior que fica... É, eu gosto de peitinho, mano. Peitinho, né? Pra cima, pra baixo. Pra cima... Muita coisa pra lidar. Bota aí 60%. 60%. Caralho, eu achei isso. Ah, dá a barrinha ali, pô. Ah, no meio do caminho aqui, ó. Pronto, ó. Separadão ou juntinho? Peitinho caído, mas bonitinho, né? Não, separado, né? Ah, separado, ó lá. Eita, danado. Cadê mais? Aí, ó. O que é isso aqui? Chest size? Acho que dá uma inflada. É ombro, não? É o... É por dentro, parece, tá ligado? É. Olha lá, dá uma enxadinha por dentro. É o tamanho do pulmão. É o bico do peito. Aqui é o bico. Parece que é o bico do peito mesmo, ó lá. Que ele só mexe só no... É esse aqui, ó lá. É só o bico do peito. Caralho, é o bico do peito mesmo, né? É só o biquinho, ó lá. Pum, pra cima. Você vai ser o big nipple ou o small nipple, tá ligado? Pode crer, mano. De bico pra cima ou bico pra baixo? Deixamos no meio também. No meio do caminho, né? Pra ficar humilde. É, eu acho que vocês vão ficar satisfeitos com essa criação aqui, mano. Acho eu. Meu Deus, quando esse jogo lançar, eu já cliquei em Rondon cinco vezes no botão Rondon. Tum, dum, 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 dum. Não, mas a galera que gosta, X, de criar personagens... Ah, quem gosta? Tá, tá repleto. Vai ter tutorial, vai querer replicar. Ah, vou fazer a Megan Fox. É. Vou fazer não sei quem. Quero ver os cabelos, mano. O olho vai ser essa cor mesmo? Acho que é o olho azul, né? Verde, né? Acho que verde é mais da hora. E um castanhozinho também é bonito, hein? Eu gosto de preto. Só mais... Olha lá, aqui esse é amarelo, que ela é hard core. Não é, deve ser hard core. Ah, aqui esse castanho claro aqui ficou da hora. Essa cara, eu já tô ficando puto já com ela. É, mas é pra ficar minha cara de cebosa, pra você ficar puto mesmo. Se você gostar, você achou esquisitíssimo. É, cebozento. Olha lá o tiro. Tiro de... Tipo de... Sobrancelha. Ah, essa aqui, ó. Fiz aquela tatuagem. Como é que é o nome? Olha lá. Riscadinho, pei. Dá pra colocar lá o Goku Super Saiyan 3. Dá pra fazer sem sobrancelha também. Humilde. Aí não, porra. Mas é humilde, você tem opção, caralho. Dá pra deixar sem também. Velho, a melhor coisa que tem é ter opção. É. Exclamação react aí, ô Magnus. Pode mandar aí no exclamação react. Falando nisso, tem pinto? Dá pra pinta aí, Deus? Aí eu não acho que não dá, não. Isso aí tá meio pegado. Aí é F, né? Não é tanta opção assim, né? Então, né? 90% das mohé lá do Baldur's Gate tem pinto. Todo cara cria uma mohé com pinto no Baldur's Gate. Não sei porquê. O cara gosta do... Por que será? É mulher completa. Tá. Jogo medieval e não moderno. Não é... Não é completa o suficiente, né? Opa, batonzinho. Ah, tá aqui. Ela tá precisando de um... Boa. Aquela... Ela tem que afinar o queixo e aumentar o Mewin. Fazer um Mewin. É, é. Como é o nome da... O pessoal faz? Mewin? Mewin? Sei lá o nome. Não, não é isso, não. Ah, harmonização facial. A harmonização facial. Tem sardinha. Dá pra colocar umas pintinhas. Mas por que as pintinhas... Sardinha é legal, sardinha. Vocês viram que a mulher tá tatuando isso aí agora, Zeus? Não, não. Não, não. Tatuando a sarda, velho. Tá não. Tá não. Mas por que eles escolhem esses três pontos específicos da pinta? Pinta no nariz, no olho ou na bochecha? Tá ligado? Ou na boquinha dessa aqui? Será que não dá pra mover, não? Será que tem uma pesquisa que diz aonde são os pontos? Essa na boquinha aí, isso aí é o bis, né? De toda mina enjoada, né? É, isso aqui é o bis. Então vou deixar já, então. É. Que tá pra combinar. É o bis? É, isso aí é o bis, velho. Puta que pariu. Mano, se vocês conhecerem uma mina de cabelo curto que tem uma pinta desse jeito, vocês correm, velho. Correm demais, velho. Traumatizado. Correm, velho. Traumatizadas. Batonzinho. É trauma, hein? Olha o batonzinho brilhante ainda. Você é doido? O batom tem que ser... É, tem que ser brilhante. Magenta, é aquele rosa. É, isso aqui. Já foi, já. Já tá no jeito. Facial, tatuagem. Não, essa aqui não usa tatuagem na cara, não. Essa aqui não. Mas dá pra pôr. Essa aí, porra. Filha de bilionário vai usar tatuagem na cara. Malu. Filha de bilionário não tem tatuagem na cara, não. O nome dessa mina aí vai ser Ashley. Não tem como não ser Ashley. Tatuagem no corpo. Hum, deixa eu ver. No corpo tem, né? Aquela tatuagem... Ah, é um tribal. É as tatuagens de red flag? Ou é underbust. Na costela, né? É, costela, underbust. Ih, aqui ó. Achei uma perfeita aqui, mano. Ih. Olha aqui, ó. Você é doido? Acho que é aquela... A quarta ali, Zeus. Acho que é a Leandre. Mas é... Ah, fica em cima. Tinha que ser embaixo. É. Essa aqui também nas costas... Não dá pra mover, Zeus? Não dá. Na tatuagem? Dá. Ah, tem tatuagem em pontos diferentes, ó. Tem upper tattoo. Tatu em cima e embaixo. Hum, tattoo. Lower tattoo. Vai no lower pra ver se fica no peito. Se você clicar na tatuagem, de arrastar no coxa, não? Caralho aí, é tecnologia. Não, não vai não. Lower tattoo é na coxa, tá ligado? É na coxa, não. Ah, essa aqui no pé é GG. Isso aqui é padrão. Florzinha no pé? Estrelinha no pé? Não, não é uma florzinha, não. Estrela cadente no pé, né? Geralmente, as outras... Ou na coxa. Tá. É que a onda da galera é colocar lobo na coxa, né? True. Floresta, lobo. Caralho, transteriótico. Ai, cara. Essa aqui na mãozinha também vai ficar massa. Eu acho que acabou. Others. O que é others? Mas só faltou o entre o peito ali, Zeus. Isso aí é o pin também. Pode ter uma cicatriz. Ah, tatuagem entre o peito. Não tem como, né? Não tem, né? Nossa, entre o peito é muito bizarro. Essa aqui não... É bizarro. Cicatriz não tem como, não. Essa aqui não tem cicatriz. Cicatriz. Sem chance. Não, cicatriz. O que é que é isso aí? Você tirou o sapato? Nunca andou descalço? Não tem um rasgadinho em ela, não. Tá louco. Tá louco. Isso aqui vai ser Ashley, então. Isso aí tem uma espinha que já fica em choque. Ashley. Pronto. Você nunca pegou em uma bucha, pô. Nunca pegou em uma bucha. Ah, então tá, é criação. Acho que a cor do cabelo não tá combinando com a cor dela, não. Não, mas isso aí... Deixa eu ver. Ah, o cabelo a gente nem foi ainda. Calma. A gente nem foi. Não, o cabelo é agora. Calma, pô. Aqui, agora que eu cheguei no cabelo. Cabelinho curto, né? Pelo amor de Deus. O cabelo curto não combinou, não, cara. Não combinou, não. Não tem que ser aquela franjinha, aquela franjinha lá pegou mais. Mas esse cabelo curto tá muito feio, pô. É, tá estranho. Tem pouca opção de cabelo, na real, né? Você não achou pouca? Se você clicar lá no hair, lá na segunda opção do hair, lá tem outro. Mas já estamos, já estamos. Já é aqui, já estamos. É, é o cabelo, né? É só minimizar, entendeu? Achei que tem pouco, hein? Esse cabelo curto espetado aí. É, ficou estranho, ficou parecendo de anime, muito feio. Rolou não. Só criação de personagens hoje, cara, assim. Aquele segundo da franjinha lá ficou humilde. Pô, meteram um dreadzão, mano, né? Pô, que da hora, que da hora. Ô, Guilherme. Cadê o dread? Aí. Mas dá pra fazer uma gastação, fazer uma... E não é trança, é dread, dread. Não é dread, não, velho. Fala aí, senhor. Bom dia, Deus. Muitos contenidos TMJD+. É nóis, viu, nerd? Muito obrigado pelo sub, cara. Tamo junto, velho. Pô, ficou da hora, mano, esse dreadzão aqui. Dá pra, assim, fazer uma... Uma laguerta, tá ligado? Vai ficar massa, né, gente? É, um minutinho. Maneiro, maneiro. Tem opção, pelo menos, né? Pelo menos uma opção, né? Tipo uma de franjinha. Isso aqui, ceboazinha, né? Ficou bem... Bem no jeito mesmo. Ah, você tá ligado que esse... Esse costume que ela tá usando aí é o peito in, né? Será? Deve ser. Com certeza, filho. Deixar bem loirinha mesmo, ó lá. Com azul, né? Ó, azul, ó. Ah, agora aqui ficou, ó. Aqui, ó. Ó lá. Nossa, cara. Tem, tem. Não tem como. Fala aí, Shelti. Já testou a física dessa criação, ai? Já testei. A física é mais ou menos, velho. Tá lá, ó. Tá humilde, tá humilde. Que isso? Todos infinitos, mano. Fala aí, Wani. Muito obrigado pelo sub, jovens. Tamo junto, galera. Entrou um hype aí, hein? É um hypas, hein? Muito bem. Então, jovens, essa aqui é a Ashley. Criamos a primeira personagem. Eu vou gravar uma por vídeo. Senão o vídeo vai ficar com duas horas. Então vai ser um vídeo pra cada classe. Demorou? Então criamos a Ashley. Pô, o cabelo tá muito da hora. Vai se fuder esse cabelo, cara. Vai ficar só o cabelinho lá. O cabelo tá maneiraço mesmo. Não sei o que eles fizeram aí, não, mas tá legal. Eu não tenho algumas posições, não? Não tem, cara, não tem. Só tem uma posição, que é essa, que ela fala… Olha aí, até pra fazer a posição, ela foi cebosa, mano. Meu Deus do céu. Aí, Smiles! É nóis. Hype level 1, atingido. É, deu até pra um, né? É. Muito bem. Então, done. Ashley criada. Pô, só posso criar três personagens? Pô, tá nesse isso, né? Que porra! Onichan! Meu amigo! Pera aí. Vai rolando aí os Onichans, que o Poison mandou infinitos, infinitos subs aí. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, beleza? Mas pode aguardar que eu vou criar cada um dos personagens. Então essa aqui foi a primeira. Aguarde aí que vai ter mais. A gente se vê no próximo react aí. Fechou? Obrigado.